Vai ser julgado na tarde dessa quarta-feira, então, Fantoni, um homem suspeito da morte de uma idosa e tentativa de homicídio contra a irmã dela, olha só. O caso foi mostrado pelo jornalista da TV Leste à época, né? E agora a Fantoni Pesso chega com detalhes e dobramentos. Às vezes a pessoa acha, né, Fantoni? Ah, a justiça é lenta. Não é lenta, as coisas acontecem no compasso que tem que ser. Você tem informação desse caso, por favor? Me comércio, e nesse caso específico, muito rápido, até assustei ontem quando eu recebi a informação de que será julgado na tarde de hoje o cidadão que é suspeito pela morte de uma idosa e também pela tentativa de homicídio de um aparente dela. Esse caso nós mostramos aqui no último mês de maio, em que um cidadão, e um aspecto de desequilíbrio emocional, ele invadiu a casa das idosas e armado com uma pedra, ele golpeou as vítimas na cabeça. Uma morreu no local, as duas foram socorridas, perdão, foram socorridas ainda com vida, em estado gravíssimo de saúde, ficaram internadas em UTI. E uma, infelizmente, veio a óbito e a outra se recupera, mas se recupera das lesões graves e esse cidadão vai ser levado a julgamento. O detalhe é que dias antes desse fato, ele também teve uma outra situação no bairro Matinho, no bairro São Jacinto, em Teoflotone, onde ele acabou atiando fogo em uma casa, quebrou todos os móveis. Então, o cidadão estava em descontrole emocional e deu muito trabalho para que a polícia conseguisse prendê-lo. Inclusive, foi uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia de Meio Ambiente. Ele foi retirado de uma área de mata até ser levado à delegacia, quase foi linchado pela população, mas os policiais tiveram esse trabalho também para conseguir preservar a integridade física dele. Enfim, ele está recolhido à unidade prisional de Teoflotone, será levado a julgamento hoje e amanhã nós vamos contar, Nicomédias, talvez até no MG Record a gente já traga o resultado desse julgamento, não sabemos quanto tempo vai durar essa sessão, mas nós vamos contar aqui. E é justamente para que as pessoas entendam, principalmente aquelas que têm a mente voltada para o crime, que isso não compensa. Mas Nicomédias, uma idosa de 80, outra de 89 anos, ser atacada dentro de casa com golpes de pedra, paralelepípedo, você mais preciso, paralelepípedo, aquelas pedras de calçamento que pesam quase 5 quilos cada uma, e as vítimas foram golpeadas dentro de casa. O motivo torpe, sem permitir defesa das vítimas. É com você, Nicomédias? É, Fantônia, é complicado, entenda o seu drama, a família fica angustiada, todos nós que estamos acompanhando o Balanjo Geral, que acompanhamos esse caso, e agora estamos ouvindo sobre o desdobramento, à medida que o repórter vai contando, a gente começa a recordar o caso, né? Chocou muito, né? Porque a pessoa idosa, subentente, está no gozo da aposentadoria, né? Trabalhou uma vida toda para o progresso da nossa sociedade, do nosso país, da cidade onde mora, agora é hora de estar, a ideia de aposentadoria é essa, né? De ser recolhida aos aposentos, significa o quê? Que vai descansar, né? E estar dentro de casa é o lugar mais seguro, hipoteticamente, que a gente tenha dentro da própria casa. Aí acontece isso. É angustiante, angustiante. Obrigado, Fantônia. Logo mais no MGR Costa e repercute isso aí, a sessão do Igreja Tribunal Popular do Júri, onde o povo julga, né? É o povo que julga.